Música Qualquer avaliação tem que ter início no fato de que a CNP e o programa Balanço Público estão dando valor a uma eleição do maior público do mundo. O público tem 40 milhões de torcedores, apesar de que só tem 5.500 associados, a gente precisa ter respeito. E isso, essa é a história que esse programa está nos oferecendo. O debate foi interessante, mas não podemos nos atumir muito, porque nem dá tempo, são muitos candidatos, mas foi um papel fantástico para cada um que fez aqui, honrando o Filipe de Agatha do Flamengo, honrando a sua candidatura, o seu grupo, com as suas ideias, e eu quero cumprimentar vocês todos e a CNP e o Balanço Esportivo, e fundamentalmente o Edilson, essa equipe maravilhosa, composta por esses jornalistas esportivos sensacionais, que conhecem o futebol, que conhecem os futebol, como ninguém. Eu estou muito feliz de poder ter participado, ter sido convidado, e aproveito para convidar todos amanhã, segunda-feira, dia 29, no Teatro Leblon, às 7 horas da noite, na Rua Ponte Bernadote, número 26, e nós vamos fazer realizar um seminário de gestão, ou seja, vamos expor como se pode administrar um curso de agradecimento no Flamengo, com mais de 300 milhões a mais de receitas. Obrigado.